A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Bela proposta para todos nós. Escolher a melhor parte. Que, aliás, também Marta escolheu. Nós a vemos no episódio da volta de Lázaro à vida nesta terra. Lázaro, seu irmão e irmão de Maria. Nós a vemos proclamando a fé. E ela também é comemorada como santa. Maria, ela indica uma dimensão importante na nossa vida. Escolher a melhor parte que é ser discípulo de Jesus. Naquele tempo, normalmente, as mulheres não ficavam ali como discípulas. E o que acontece é que ela vence esta barreira e vai assentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E assim, olhando para as duas irmãs, nós aprendemos que as duas coisas, a oração, a contemplação e também a ação, tem grande importância em nossa vida. É a palavra de vida eterna.